Música Aqui é a tarima, que põe música Estamos começando a encerrar nossas atividades pelo dia de hoje Isso que vem aqui, que espetacular A temperatura estava a 30 grados E o que me disse que venia agora para cá, fechamos o sol Música Olá gente, como estan? Espero que se encuentren super bien Y yo por acá dandole la bienvenida, un día mas, al canal Hoy toca dia de vlog, y si, les cuento que en el final del video, en la despedida Me van a ver aqui mismo, en el mismo lugar y con la misma ropa Porque les cuento que hice el vlog completamente y se me olvidó hacer la presentación Que clase locura no tengo, pero bueno, el caso es que la estoy haciendo ahora Por eso me van a ver en el mismo lugar en la despedida Y bueno nada, si eres nuevo por acá Me presento, mi nombre es Lissandra Soy cubana y en este canal te vas a encontrar de todo Aquí esto es un todo incluido Y en este canal te vas a encontrar muchísima variedad Lo mismo te muestro el lugar donde vivo Lo mismo te muestro probándome un bikini, cocinando O sentada delante de la cámara hablando bobería Ignoren mi reguero por allá atrás Yo soy muy limpia pero soy muy desorganizada Lo siento pero es la realidad Y pues te digo todo esto por si andabas por Youtube Buscando un canal variado Te cuento que has llegado al canal perfecto Y si te gusta el videito compártelo muchísimo Y déjame tu like Y te invito a que te suscribas para que formes parte de esta linda familia Pues entonces sin más nada que decir Vamos a comenzar ¡Gracias! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sandra, aprovecha, aprovecha que não há sol, deixa eu ver, deixa eu ver como está o agua. Ai, caballero, calentita. Ven, aprovecha. Calentita, calentita, o agua. Não vejo nada, não vejo nada na câmera, não me vejo. Ven, olha. Eu estou sentada esperando o meu marido, que me disse que venia agora para cá, porque ele saiu agora mesmo do trabalho. E, bom, para que se quede com a criança um pouco, a ver se eu posso bañarme, porque ela é muito espetacular. Você sabe que quem tem criança criança é assim, caballero. Estou louca porque eu cheguei lá. Então, aprovecho um pouco, antes de que caiga a noite, porque deve ser como já, como as seis da tarde, me parece. Já chegou o companheiro esperado, para podermos bañar na praia. Ai, beleza. Pode bañar. É, bom. É, bom. Que bonita é essa. Caralene. Espectacular, inteligente, espetacular. Dejame, não me serem tanto naturista, que esse telefone não pode mear. Uy, que bonita é. Ah! Tchau! 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 Eu vou sair, vou guardar o telefone e vou dar um chapa de verdade. Porque, meu telefone não posso colocar no água. Mas eu preciso dar um chapa de verdade. Eu vou sair de novo e vou deslizar tudo. Eu vou deslizar tudo e vou deslizar tudo. Eu não posso mudar para que eu deixo. Eu me sinto tão perdido nunca em casa. Eu não sei se me deslizou. Ela se tem gostado em dia de hoje. Baila Alexandra! Mírenla, mírenla! Eu vou dar uma olhada. Esta filha minha, minha gente, é cansado. Mírenla agora onde está. Veja. Estou de mal. Es que eu estou de mal. Eu vou dar uma olhada para você. Eu vou dar uma olhada para você. Eu vou dar para você. Eu vou dar um novo banheiro. Eu vou dar um bom! Eu vou dar um bom! Eu vou dar um bom para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.